Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha, mais um hostinho animado aqui, beleza galera? Vou tá obtendo o meu certo galera e vou tá deixando o link na descrição desse vídeo pra você estar resgatando de vocês, beleza? Galera, então é isso, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau!